Fala aí galera, tudo tranquilo? Aqui quem fala com vocês é o Hooligans e manos, estamos aqui hoje pra mais um vídeo de WoWzinho. Peço desculpas por ter atrasado aí um dia esse vídeo, mas é porque eu peguei uma amidalite essa semana, cara, que vocês podem ver até minha voz tá meio diferente e eu não tô conseguindo falar muito rápido nem muito alto. Então, peço que vocês prestem atenção em cada detalhe desse vídeo, porque eu não vou poder ficar gritando, mas eu tô melhorando, graças a Deus. Não é nada demais, é só uma amidalitezinha e eu tô jogando WoWzinho normalmente, então a gente consegue fazer o nosso conteúdo aqui. Só peço pra vocês darem um desconto nesse vídeo, que a gente vai fazer um vídeo especialíssimo, é um vídeo que o pessoal tem me pedido muito nos comentários e a gente vai falar sobre os addons que eu tô utilizando. Eu não tô usando Elvue mais, eu parei com isso porque o Elvue eu sentia que eu perdi a desempenho quando eu tava gravando e pode ser que se você tem um PC que talvez não tenha muita memória RAM ou coisa do tipo, pode ser que você também perca um pouco de desempenho. Então, nesse vídeo aqui eu vou ensinar você a instalar tudo o que você precisa pra ter um jogo suave e pra você também poder jogar e ver Interrupt, ver o que você tem que fazer, ver o cache dos mobs, ver onde que tá a skill de não sei o que. A gente vai aprender tudo nesse vídeo aqui, beleza meu mano? Então aproveita e se inscreve no canal se você não for inscrito, vai ser muito bom ter você aqui. Se você puder deixar um like no vídeo, compartilhar com os amiguinhos aí também que tão querendo um vídeo de addon que seja completo. Esse aqui eu vou ensinar a maioria das coisas que eu sei, vai faltar coisa porque eu não sou aquele jogador que, meu Deus, eu sou o dono da razão. Mas todo o conteúdo que eu faço aqui é pra ajudar vocês, então vamos embora, beleza? Já tô sem ar, véi. Vamos embora, moçada. Outra coisa, transferir o Monk pra área 52. A gente chegou a 11k de inscritos, então eu vou gravar a gente fazendo um healer, um riozinho numa pedra. Eu vou tentar fazer uma 9 ou 10, vamos ver se o pessoal vai me aceitar, né? Porque eu tô com 700 e alguma coisa de ion nele, de healer, então pode ser que eles aceitem numa 10. Vou trazer conteúdo pra você. 450 já o item level dele, véi. 450. E o xamanzinho tá aqui e eu tô upando também esse aqui pra poder pegar aquele set do Sindorei lá, né? Então, sem mais delongas, vamos aqui pra listagem de addons. Só é tudo isso aqui, mano. A gente vai falar um pouco sobre cada um deles. E pra você que não sabe, pra você instalar addon, aplicativinho da Twitch, né? Por enquanto, ele ainda tá na Twitch, depois ele vai mudar e quando isso acontecer eu informo vocês também. Porque parece que a Twitch vendeu ou outra plataforma comprou, não sei. A questão de colocar addons do WoW. Esses aqui são os nossos addons. Então o que eu vou fazer? Eu vou ficar dando um alt tab e a gente vê o addon aqui e eu falo pra vocês o que ele faz no jogo. Eu acho que é a maneira mais fácil de se fazer. Eu vou de xamã? Ou eu vou de... Xamã? O que escolher, galera? Qual, 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 qual? É tipo o Trolls Andalari, tá ligado? Até a pintura corporal é a mesma coisa. Eu vou de monk. Vou entrar no monk porque eu lembro que eu li o comentário de alguém aí falando que o personagem que vocês mais gostam de uma pessoa. Falou que o personagem que mais gosta é o monk. Então, em homenagem a essa pessoa, segue o monkzinho aí. Depois a gente volta pro xamã. O xamã tá crescendo também, tá devagarzinho, não tá tão forte quanto o Guerreiro ou o Paladino no Azaralon. Mas ele tá, tá, tá fluindo, tá fluindo até que bem. Vamos então, meus queridos, falar do primeiro addon que apareceu lá. Que na verdade ele não é só um addon. Ele é um addon com vários addons dentro. E dentro desse addon você vai ter interrupts, você pode pôr auras, você pode ver as skills. Então, basicamente é o wiki auras que a gente vai falar primeiro. Só pra manter a ordemzinha que tá ali, né? Você dá um barra WA, depois que você instalou pelo aplicativo da Twitch, ele abre essa interface aqui. Pra você colocar novas auras, é bem simples, velho. Você vai aqui em importar. Você vai entrar num site que se chama... Peraí que eu tenho que abrir um sitezinho aqui, né? Senão não vai ter como. Você vai num site que se chama wago.io. E vai entrar nesse site. E aqui vão ter as auras. Você vai clicar em wiki auras. E aqui vai ter tudo basicamente que você precisa. Você pode pegar a aura específica pro seu personagem. Aura pra você dar DPS. Aura pra cooldown de skill de raid. Você só precisa dar uma lida nisso aqui. Ver o que você precisa pra poder colocar. Eu não uso muita coisa. O pessoal que usa wiki auras, geralmente eles colocam cooldowns. Tá ligado? Tipo, o pessoal gosta de ver. Ah, utilizei uma skill, ela brota na tela. Tipo, tá na hora de eu utilizar, ela aparece assim, ó. Tipo, muita gente usa skill assim. E eu, o meu barra w, ele tá com... Dá um dono aqui. Ele tá com horrific visions. Que se eu clicar aqui, ó. Eu consigo ver. Tá vendo que ele apareceu uma barra aqui? Eu posso arrastar essa barra. Eu baixei lá no wago.io também. Que são, por exemplo, as skills das visões. Ele começa nessa parada aqui. Então, se você tá fazendo uma visão, você tem que pular. Ou você tem que... O que mais que tem? Esconder. Dependendo do que você for fazer. Vai procar aqui e ele vai te mostrar o que você tem que fazer. É bem mais fácil. O addon de interrupt, né. Que é esse aqui no cantinho. Que é muito útil. A galera que joga de DPS, tank, tudo. É útil pra todo mundo. Porque, basicamente, vocês vão ver o que o outro player utilizou. Se ele utilizou o interrupt, se ele utilizou na skill certa ou não. Então, esse aqui é importantíssimo. Mesmo que... Tem outro também, cara. Só que eu não lembro. Que você baixa direto pelo... Pelo aplicativo da Twitch. Mas eu gosto de utilizar esse aqui. Beleza? É... Visions. Negócios aqui pra eu poder ver a... A minha sanidade. E esse de PVP aqui, basicamente, eu não tô utilizando. Battlehast. Não, na verdade, eu uso sim. Esse aqui. Ele mostra pra você quantos Battlehast tem aqui. E o tempo pra poder dar um outro Lush. O Lush aparece aqui. Mas não tem importância, não. Então, basicamente, é mais uma aurinha. Você pode arrastar e colocar onde você quiser também. Fica personalizável. E aí, vai segundo a sua vontade pra deixar a sua interface modificada. Uma coisa... Depois, no final, eu falo sobre a minha interface da Blizzard, tá? O que vocês têm que mudar aqui pras barras ficarem desse jeito. Então, não se preocupem. Vamos ver o segundo addon aqui. Max DPS Rotation. Esse addon aqui, basicamente, ele vai brilhar em volta da skill que você tem que utilizar quando você tá jogando de DPS. Ele vai brilhar assim. Ah, utilize essa. Ele brilha em branco ou em verde, eu acho. Eu não sei se o branco é buff ou o verde é buff. Porque, pra mim, eu não tenho utilizado mais esse addon tão frequentemente. Depois que eu cheguei no level 120, já aprendi mais ou menos a rotação como é que é. Então, não tem essa precisão. Só que qual que é o segredo disso aqui? Você vai baixar o Max Rotation DPS e você tem que baixar o da sua classe. Então, provavelmente, eu tenho mais um aqui embaixo. É o Max Rotation DPS Druid, por exemplo. Max Rotation DPS Paladim. Então, a gente já matou dois addons com uma caixa d'água só. Beleza? O próximo addon é o Details, que eu não sei. A galera costuma utilizar Details, Recount e Escada. São os três concorrentes aí pra poder ver dano. Dano, cura total, essas coisas. É esse addon que tá no cantinho aqui, ó. Beleza? É só você setar ele. Se você for nas configurações, né? Eu acho que é interface addon. Você consegue vir aqui, Details, abrir painel de opções. Ou, acho que dá um barra details, ele também abre. Você consegue configurar certinho o que você quer fazer. Ô, rapaz. Abrir barra de configurações. Aí, você consegue mexer na janela, criar nova janela, fazer o que você quiser. O Details é legal também, que se você for streamer, você consegue colocar uma janelinha que ele vai aparecendo todas as habilidades que você vai utilizando em ordem. É só você ativar uma parada de stream aqui, que eu não sei onde que é. Mas eu sei que ele tem opção, porque eu já utilizei. Stream Settings. Tá vendo, ó? Enable Plugin. Aí ele vai aparecer as paradas aqui de... Tá vendo, ó? Se eu colocar isso aqui, conforme eu for utilizando as skills, ele vai aparecendo ali. Olha que foda isso, cara. Eu vou começar a deixar isso aqui, quando eu for gravar vídeos, pra vocês verem as skills que eu tô utilizando. É um puta... Mano, isso aqui é muito bom, velho. Principalmente pra quem quer mostrar conteúdo pra galera. E aparece de uma maneira bonita, né? É da hora. Beleza? Esse é o Details. Aí, pra configurar ele, é simples. Você que vai criar uma nova janela. Depois que... Por exemplo, você vem aqui no... O menu de cima aqui é o mais fácil. Cadê o menu? Me dá uma travada... Ô, merda. Ele dá uma travadinha mesmo. Tem que achar aqui, ó. Controle de janelas. Criar janela. E aí você vai escolher o que você quer fazer. Se você quer uma janela. Eu aconselho colocar dano feito e cura feita. Porque mesmo quando você faz... Por exemplo, isso aqui é o dano total. Mas ele mostra dentro de parênteses quanto que você deu de dano ou cura em uma determinada luta. Então ele sempre reseta a parte do dentro do parênteses ali pra você poder ter uma noção mais ou menos de quanto que foi que você bateu. Mano, do jeito que tá aqui, você não precisa de mais nada. E eu acho legal, por exemplo, se você tá jogando de tanque ou se você tá jogando de DPS ou healer, independente. Sempre coloca cura total e dano total. Porque aí você consegue ver se o healer tá tendo algum problema pra curar. Se o DPS... Tem algum DPS que tá puxando o time meio que pra trás numa pedra. Ou se você tá opando. Você vê que tem um cara que não tá batendo nada. Você chega perguntando pra ele. Ô amigo, e aí? Por que você não tá batendo nada? Tem gente que não bate por quê? Por exemplo, principalmente durante o up. Porque ele não tem set de herança. Então tem aquela discrepância de um cara bater muito e outro não bater nada. A pessoa tá começando. Mas em uma pedra-chave. Dependendo do item level que você vê da pessoa. E a pessoa não bate correspondente àquilo. Esse é um addon que ele vai te ajudar muito a ter essa noção de gameplay. Então, beleza? Então, já matamos mais um addon. Details. Angry Keystones. É um addon muito bom, velho. Se você gosta de fazer míticas. Você aperta e coloca aqui em pedra-chave. Ele muda essa interface pra você. No normal, o baú fica aqui na frente. Então, ele pega e coloca as próximas semanas. O que vai ter, por exemplo? Essa semana a gente tá com vulcânica, apinhada e tirânica. Semana que vem, a gente já vai ter fortificada, encorajadora e arisca. Arisca é de boa. Encorajadora também. A semana que vem vai estar até que tranquila, hein, velho? Esse fortificado aqui que rebenta o peão, mano. Os inimigos ficam mais fortes e causam mais dano. Tá ligado? Tipo, o ruim é que o inimigo vai escapar do tanque e vai bater mais na moçada. Encorajadora. Eu acho que quando o inimigo morre, ele bufa o outro. Então, imagina, velho. Puta que pariu. Semana que vem vai ter que matar os bichos tudo junto. Beleza? E aí, ele mostra pra você o baú normalzinho. Ele mostra a pedra que eu tenho na bag. Ele mostra aqui a mansão capelo. É a mansão capelo 8 que eu tenho. Então, você não precisa ficar abrindo o bag e procurando a chave. Ele já fala pra você aqui. E a melhor que eu fiz essa semana foi uma Cerca Boralus 9 que eu curei. Cara, eu curei uma Cerca Boralus e a gente só quebrou porque o tanque focou o tentáculo errado duas vezes na última luta, velho. Meu Deus, foi muito bom. 817 de Yoh. A gente vai falar um pouquinho sobre o Yoh daqui a pouco, tá, manos? Então, esse foi o nosso Angry K-Stones. Hyder Yoh. Como se fosse predict, né? Mano, pra entender o Hyder Yoh, basicamente é um addon que você baixa pelo aplicativo da Twitch. Você vai vir aqui, né? E vai baixar... Você vai baixar aqui o Hyder Yoh, bonitinho. E também aconselho vocês a baixarem... Deixa eu ver se eu consigo abrir minha área de trabalho aqui. Aqui, consegui. Esse Hyder Yoh Client. Esse aqui. Porque abrindo... Deixa eu ver só se vocês estão enxergando ele. Não tá porque o Yoh tá aparecendo, né? Mas você vai baixar um aplicativo que chama Hyder Yoh Client. Você vai lá no site do Hyder Yoh e vai baixar porque ele atualiza mais rápido que o da Twitch. Então, basicamente, é mais uma chance de você atualizar mais rápido os ganhos que você teve no seu Yoh durante a semana. Porque, às vezes, eu faço... Por exemplo, vou fazer masmorra hoje. Eu faço várias masmorras 10. Mas isso aí só conta a partir de amanhã. Eu tenho que ir lá atualizar o addon pra aparecer no meu Yoh. Talvez, se você tiver o client instalado, vai valer muito mais a pena. Porque vai atualizar mais rápido e você vai conseguir fazer pedras que você só poderia fazer amanhã. Porque a galera iria ver seu novo Yoh, certo? E o que é o Yoh, gente? Yoh é um bagulho que basicamente move o late game do Warcraft. Tanto pra raid quanto pra mítica. Não é late game, velho. É o high end do jogo. Porque basicamente isso aqui, se você tem instalado, as pessoas quando vão montar uma pedra-chave. Por exemplo, se eu criar um grupo aqui pra fazer aquela mansão capelo 8 que eu tenho. Vou começar um grupo. Vou escolher aqui mansão capelo. Vou mostrar na prática pra vocês que é bem mais fácil, tá? Mansão capelo. Aí eu vou colocar aqui um mais 8. Fast run. E vou colocar aqui listar grupo. Basicamente, vão aparecer pessoas aqui, ó. Eu tô na fila e vai começar as pessoas a joinarem no meu grupo pra gente poder fazer mansão capelo. Se você estiver fazendo um amigo, já esperem vocês dois na pedra. Porque conforme as pessoas forem joinando, você consegue sumonar rápido. Você consegue fazer a pedra mais rápido e você não fica perdendo tempo. Pra ver quem que vai sumonar, quem que não vai. Porque geralmente os caras que estão procurando pedra, eles têm preguiça de ir lá, véi. Meu Deus do céu, mano. Os caras que não vão. Tá vendo? Já apareceu um DPS aqui. 451U. O que que a gente olha? Eu vou pôr o mouse em cima dele e vou ver. Olha, ele tem 283 de IO. O IO, tipo, como DPS. Ele é um healer. O IO máximo dele, com situação máxima, ele tem 1800 de healer. Em Mythica+, a melhor dele foi uma AD. O que é que é AD mesmo? Não tem Mythica AD, né? Melhor Mythica+, 8 AD. Acho que AD não tem assim. Ah, tem sim, ó. A tal da ZAR, eu acho. Acho que é a tal da ZAR. Temos outro cara aqui, ó. Ele tem 436 de IO. A melhor dele foi uma 14 Workstation. Workstation, Workout, que é o... Não sei se é o Workout que chama. Que é o ferro velho. Ou é oficina. Junkyard é ferro velho e Work alguma coisa é oficina. Tá vendo? Você consegue ver o que o cara fez. Ali mostra qual que é a melhor que ele fez pra masmorra que você tá... Por exemplo, pra Mansão Capelo que eu tô montando, ele mostra qual que é a melhor que o cara fez. Por exemplo, esse maluco tem 456, mas olha, ele tem um IO de DPS de 1217. O score dele tá bom. Ele já fez uma mais 8. Uma... Não, na verdade, ele fez uma mais 2 dessa. A melhor dele foi uma mais 8. Então, são informações que a gente consegue ter dos caras antes de chamar eles pro nosso grupo. Isso aqui evita muito da gente quebrar pedras. Então, se você tá pensando em jogar mais hard e ficar passando menos stress, é um addon que você tem que ter. Esse aqui de DBM são addons que são primordiais na hora de montar um setup de addons pra você poder jogar o tranquilo. Certo? Então, é isso. Basicamente, IO é isso. Já falei de instalar, já falei como funciona. E vou retirar o meu grupo da fila aqui. Ó, os caras tentando carregar. Você viu que um tanque joinou com 2 DPS ali? Geralmente isso acontece porque a galera quer carregar alguém pra poder tentar pegar item e subir o IO. Vocês vão ver muito eu falando de IO aqui no canal a partir de agora. Porque eu tô tentando subir o dos meus personagens. É um bagulho que demora pra gente entender, mas depois que vê que é importante... É isso. Vê que é importante. Tá vendo? Aqui ele mostra pra mim. As pedras que eu fiz. Caso você não tenha IO, você vai ver por aqui. Quando você tem IO, você pode ver por aqui também que tem a sigla das masmorras. É a melhor que você fez. E o total. Ufa! Caraca, acho que não chegamos nem na metade do vídeo e eu já falei pacas. Mano, vai anotando aí pra vocês baixarem esses addons que eu tô falando pra vocês, hein? Importantíssimo. Hi there, IO. Vamos pra World Quest Tracker. É um addon que esse aqui é facinho de falar. Basicamente ele vai falar pra você as missões. Tá vendo que ele muda? Se você tem um mapa diferente aí, ele não aparece o símbolozinho da recompensa dentro do baúzinho da missão. E ele aparece aqui do lado também o que que dá, ó. Tá vendo? Isso aqui é muito bom, velho. Porque, ó, tá vendo? Aparece aqui quando você... Todas as missões mundiais que tem, se você quiser farmar um gold em missão mundial, você consegue. Se você quiser ver que tem um item dropando em alguma masmorra, por exemplo, se eu precisasse desse item 415 aqui, eu conseguiria ver aqui, ó. Uma capa 420, a ombreira 400. Então eu consigo me direcionar melhor sem ficar tendo que abrir mapa por mapa pra poder achar o item. E a partir do momento que eu quero esse item, eu clico aqui e aqui, ó, World Quest Tracker, ele mostra o símbolo. Se eu tiver no mapa da missão, ele também mostra uma bússolazinha aqui do lado. E essa bússola, ela me aponta pra onde eu tenho que voar. Então, já ajuda muito. Beleza, mano? World Quest Tracker pra poder facilitar aí o seu... A sua ida em missões mundiais. Vamos pro próximo. Instance Profit Tracker. É um addon muito foda. Muito bom mesmo. Que eu já falei em alguns outros vídeos. Eu vou dar até um teleporte pra uma masmorra aqui pra vocês verem como que esse addon funciona. Eu vou lá no... Eu já vou aproveitar e falar de uma outra questão que não é sobre addon, mas é um jeito muito bom de vocês farmarem gold. É vocês virem em Dalaran. Em Dalaran você vai no NPC de... Daqui de trás e fala com o cara e join as masmorras do Legion, véi. Você consegue fazer o Hidefinder 3 bosses por vez. Bosses por vez? Não sei como você prefere chamar. E aí fazendo esses bichos... Eu não vou no Legion. Ah, que vergonha. E aí você consegue farmar no gold, cara. 500, 600 por try dessa. É um bagulho muito bom se você for parar pra pensar. E uma coisa que você faz muito rápido. Eu aconselho você fazer Arqueduto, que é da... A do Gul'dan, né? Baluart. Eu aconselho fazer essa aqui. E eu vou joinar só pra vocês verem o addon da... Profit Instance Profit em ação. Porque é bem mais fácil eu mostrar na prática do que ficar... Ficar enrolando. Tá vendo que já abriu uma janelinha aqui pra mim, ó? Isso aqui, cara, ele vai contar pra mim o tempo que eu passei dentro da dungeon. Quando eu mato um boss, ele vai pegar todo o dinheiro que eu lootei do boss, né? O ouro que eu peguei do boss ou dos bichos e vai aparecer aqui. E como a gente pega muitos itens, a gente pega muitos itens dentro da coisa, Ele já vai pegar o valor de cada item desse e vai somar como se eu estivesse vendendo ele pro... Pro vendedor, né? Pro algum negociante. Então ele vai somar todo o dano de... O dinheiro de item, mais o dinheiro que eu lootei dentro da dungeon. E vai fazer um montante aqui pra você. É... O meu tá resetado nesse boneco porque eu não faço farm com ele. Na verdade eu faço com o xamã. Mas ele vai colocando instância por instância aqui, ó. Se eu fiz baluarte, eu fiz trono ardente, eu fiz... Outras mais antigas, lit king, coroa de gelo. Ele vai fazendo toda a listagem pra vocês das dungeons. Quanto tempo você demorou pra fazer. As raids, no caso. Quanto tempo você demorou pra fazer. E quanto de gold você conseguiu nela. Isso aqui é muito bom. Se você não tá farmando nem fazendo nada, você pode colocar ele de lado. Eu fechei aqui, não sei como. Você pode colocar ele de lado aqui. Eu acho que é barra instância profit. Isso. Como é que eu... Só minimizo. Recente runs. Aí ele mostra as runs recentes. Tem todo um detalhe... Detalhezinho. Vou dar um reset. Posso resetar, né? Porque é interessante. Se você for fazer a mesma repetida, é bom resetar. Filter result. Close. Eu não sei porque que ele some. Mas eu acho que é só bater nos bichos ali. Ele vai aparecer de novo. Você pode deixar a masmorra só pra você ver o tempo. No caso da mítica, você consegue... Ele abre, né? Quando você abre a mítica. E você vai olhando na janelinha ali também quanto tempo você gastou. Ou uma dungeon qualquer. Ou se você tiver upando em caminhada temporal. Você consegue ver um tempo sem ter que colocar um addon de cronômetro. Isso é muito bom também. Vamos ver o próximo addon aqui. Deadly Boss. Manos, esse aqui eu não preciso falar nada dele pra você. Porque é o addon que se você baixar o aplicativo da Twitch, você tem que ter ele instalado. Porque ele é o addon que vai falar pra você as lutas. Vai falar pra você que skill que você tem que interromper. Vai falar se você tem que sair de perto do boss ou ficar perto do boss. Ele vai te falar. Ele vai te cantar a pedra. Então com esse addon aqui a sua vida vai ser muito mais, muito, muito mais, muito mais fácil. Não tem nem o que reclamar. Beleza? É isso. Isso aqui tem que ter... É o primeiro addon que você vai pegar e vai baixar. DBM. Tá? Pra você poder... Pra ninguém ficar bravo com você. É um conselho. Porque você vai conseguir evitar muito dano e os healers vão ficar felizes. WoW Instance Messenger. Esse addon aqui é só uma questão de... Pra poder... É que não tem ninguém falando comigo. Deixa eu mandar mensagem pra algum candango da minha lista aqui. Vamos ver se tem... Vamos chamar algum... Ó, eu tenho o Parr. Não, não vai incomodar o Parr não. Cadê a galera que tá upando? O Malak. A Bruna. Vou mandar mensagem pra Bruna aqui. Vou dar um sussurrar pra ela. Tá vendo que ele abre uma janelinha aqui, ó? E ele vai abrindo isso pra várias pessoas. Aqui do lado eu consigo invitar pra Pari e deixar conversando. Durante o combate ele some, mas ele volta depois. Então sem eu precisar ficar mandando mensagem aqui, ele separa a pessoa por conversa e guarda um histórico. Vou mandar um oi Bruna. Beleza? Vamos ver. Espera ela responder aqui. Pra ver o addon aparecendo. Eu vou minimizar e vou falando de outro addon. Só pra vocês verem a hora que ela me responder. Ela vai aparecer aqui na tela. DBM, esse de mensagem. Titan Panel é um addon pra recursos. É um addon que você precisa ter. Olha lá, ela me respondeu. A janelinha já apareceu aqui, ó. Oi, baby. Salve, manda um salve pro vídeo de addons. Dale. Então. E aí, manos? O Titan Panel é esse addon que vai aparecer uma barra aqui. Você consegue configurar ele colocando ele aqui na parte de baixo. Ou deixando ele na parte de cima. Ou deixando mais fininho. Você que sabe o que você vai fazer. Mas ele é bom pra te mostrar a durabilidade. As bolsas. Quantos slots que você tem utilizando na sua bolsa. Se você tá com espaço vazio. A minha tá praticamente vazia. É... Ah, esse negócio aqui eu nunca vi não. Ó, a informação da dungeon. Isso é bom. E eu tenho o Titan Panel basicamente pra ver o gold que meus personagens tem, cara. Só pra poder ver ali. Porque conforme você loga com o personagem. Ele já registra. Ah, esse personagem aqui tá com 10k de gold. Aí você loga no outro. Ele já vai pegar e vai mostrar ali o total de gold da sua conta. Se você tiver um personagem com muito gold. Mas você não tiver logado nele nenhuma vez. É, você só transferiu no logo. Ele não vai contabilizar. Então você precisa, é... Deixar, logar pelo menos uma vez pro addon pegar. Ele fica quietinho aqui. Então meio que ele não atrapalha nada. É um addon até que bem bonito, né? Bem bonito pelo que ele se propõe. É... E é isso. Não foge muito além disso, não. Vamos ao próximo. Gladius. Não uso, cara. Confesso pra vocês que ele é um addon que é pra PVP. Mas eu não tenho feito PVP. Eu instalei aqui só pra fazer um teste. Mas ele basicamente vai mostrar a vida das pessoas. E as skills que ela utiliza. O cooldown, essas coisas. Então eu acredito que é isso que o Gladius faz. É um addon puramente PVP. Scrap. Vamos... Sai. Nossa, eu fiz cagada ali, hein? Vamos teleportar pra fora da masmorra? Eu vou voltar aqui. O scrap é um addon que você vai poder abrir a sua bag. Ele automaticamente já vai vender os seus itens. Quando você abre a loja, ele já vai vender aqueles itens cinzinhos. Aqueles itens que você tem que ficar caçando pra poder arrumar. Então ele já vende tudo pra você. Ele automaticamente tá até aqui, ó. Vender lixo. Sem preço de venda. Porque eu não tô com nada de lixo na minha bag. Mas ele faz essa função. Scrap também é um addon muito massa. É... Angry Cray Stones. Esse aqui eu já falei. Titan Peniel. Glade Scrap. Bagnum é um addon que vai... Tipo, a interface do Elvui, ele junta todas as bags pra você. Ele deixa bonitinho, né? Então eu só instalo o Bagnum só pra ele poder fazer essa junção. Pra poder... Pra eu não ficar com várias bolsinhas do lado aqui. Se bem que eu fiz o teste de jogar sem nenhum addon de bag instalado. E eu gostei, cara. Porque eu consigo separar as bolsas. Bolsa de equipamento. Bolsa de poção. Bolsa de... E aqui eu fico tentando colocar cada coisa em um canto da bolsa. Porque eu tenho meio que esse toque. Então os itens eu tento deixar meio junto. Os itens que eu tô utilizando. As armas aqui embaixo. Aí as poçãozinhas eu tento, né? Deixar do mesmo lado. Mas às vezes o pai tem preguiça de arrumar. Então... É... Vai ficando assim. Vai ficando tudo bagunçado a minha bag. E o bag não, ele ajuda a gente ver melhor. Mas... Né? Depende de como você vai utilizar ele. Azirit Power Weights. É um addon que vai te ajudar. Principalmente se você for DPS. Pra tank healer eu acho que não funciona. Mas pra DPS ele funciona. Se você clicar aqui nos seus... Não. Burro. Nos traits de Azerita. Dos equipamentos. Ele mostra um... A pontuação. Eu vou mudar pra DPS pra vocês verem aqui. Vou mudar pro andarilho dos ventos. Só pra você ver o Azerite Power Weights funcionando. Isso aqui pra quem não tem muita noção. No meu caso também ajuda muito. É... Pra ver as Azeritas. Tá vendo? É, não funcionou. Que beleza. Eu tenho que equipar a arma de DPS. E não. É. Não sei. Ah, não tá funcionando porque esses que eu escolhi aqui são todos de healer, galera. Tá vendo? Os de DPS aparecem assim, ó. Eles aparecem o número aqui. Então no caso esse aqui seria o melhor pra mim. Aí depois esse aqui, ó. Que dá 10. Ajudaria pra caramba. Então se vocês lerem o... O que que o... O trait de Azerita faz. E comparar com a pontuação. Vocês vão ver que faz muito sentido a pontuação ser mais alta. Porque ele é melhor pra sua classe. Beleza? É... Vamos mudar de volta pro... Coisa porque eu sempre esqueço. De trocar de arma. Eu fiz aquela mais nova ali. Ao invés de eu usar o cajado. Que era o meu cajado mais forte. Eu usei uma arma zoada. Que eu tava fazendo uma experiência de DPS aqui. Que tá com 450 de item level. Pra eu poder... Beleza? Vamos ver outro addon. É... Azerite Powerade. Hair Scanner. Esse aqui, toda vez que você passa por um monstro raro. Ele apita pra você. Ele mostra o monstro aqui do lado. No caso de Uldum e Pandaria. Ele vai mostrar pra vocês. Ah, nasceu um baú em tal lugar. Ah, um elite acabou de aparecer. Aí fica mais fácil de você fazer aquelas missões. Então, esse addon é um addon levíssimo e muito importante. Cadê que eu tô perdido? Hair Scanner. Cast Bar é basicamente pra minha barra ficar azulzinha assim. Porque eu tava achando muito feia aquela barra da Blizzard. Então, eu coloquei essa aqui só pra... Fica um azulzinho muito lindo, velho. Tipo, bonitão. E é... É massa. É massa de... Tá vendo? Você consegue acompanhar melhor. Fica bonito. Um relâmpagozinho ali. Já vi gente me perguntando nos comentários também. Então, tá aí. Cast Bar Z é o nome do addon. Auctionator. É um addon de Action House. Se você quer começar a vender itens na Action House, ele é importante pelo seguinte fato. Você usou a Action House, escaneou ela lá. Quando você pega um novo item, alguma coisa e põe o mouse em cima dele, aparece ali ó. Vendedor. Leilão. O leilão, no caso, esse item não pode ser vendido no leilão. Então, ele já fala ali. Não é possível leiloar. Mas, se você pegar um item, um BOE, alguma coisa e você já tiver escaneado a Action House do seu servidor, ele vai falar pra você ó. Vale 10k? Vale 15k? Então, você já vai ó. Na fissura. Você não corre o risco de dropar um item que valha bastante coisa. Algum patch, alguma coisa que valha um certo gold. E simplesmente vender por qualquer graninha num vendedor comum. Então, esse addon, Auctionator, é ótimo pra você poder fazer esse tipo de coisa. Eu uso só por conta disso. Não sou um expert em Action House. Na verdade, eu vou começar isso na próxima expansão. Então, é só aquela dica. Olha que legal que fica aqui, velho. As magias que castei. Ele fala qual magia eu castei e em quem eu castei. Que fera, velho. Auctionator. Corruption Tooltips. Esse addon aqui é muito legal, velho. Porque os itens corrompidos que a gente pega, ele não fala basicamente qual a corrupção. Então, o Tooltips, se eu colocar o mouse em cima. Tá vendo que ele fala ali, ó. Mais 10 de corrupção. Essa é o Versátil 1. É o Versátil 2, Versátil 3. Então, pela corrupção, ele já me fala qual que é o nome da corrupção no item. E fala qual que é o nível que ela tá. Então, isso é muito bacana. E ali no final também aparece escrito, ó. Versátil e Ritual do Caos 2. Corrupção dele tá meio errada ainda. Mas o Versátil tá certo, mas tinha que ser um 3 pra ser bom, né. E o Ritual do Caos não tá muito legal não. Mas eu vou trocar isso futuramente. Tô só começando a equipar esse boneco. Tanto que tá aqui, ó. 420, né. A arma tá capenga, os itens, tudo 445 ainda. Mas já dá pra ter uma noção, né, mano. Então, é isso que a gente tá procurando nesse vídeo. Noção de o que fazer no jogo. Oi e level. Oi e level. Esse aqui eu instalei ontem. Só pra eu poder ver mais rápido o item level dos meus itens. Sem ter que ficar pondo o mouse em cima deles. Pra saber, ah, tô com um bagulho 420. O que eu preciso melhorar, entendeu. E se eu tiver com alguém na PT. E eu der inspect na pessoa. Esse Oi e level vai me permitir ver o item level da pessoa também. Então, isso é muito bom. Porque a gente tá numa DG. E a gente, ah, mas quanto que é o item level desse cara mesmo? Aí dá um inspect na pessoa, né. Tem que inspecionar. No caso, eu não vou conseguir porque eu tô em mim mesmo. E aí a gente vai conseguir ver o item level da pessoa. É um addon muito bom. Oi e level. Facilita sua vida. E vale a pena. Advanced Interface Options. Esse é um addon que eu gostei muito de instalar. Porque é um addon totalmente complexo. E ele totalmente dá um... Ele trola sua mente, cara. Eu vou até pro grande celular pra você ver as mudanças que eu fiz nele. Eu fiz duas mudanças praticamente que me deixaram bem feliz. Uma foi inspirada na stream do Bajera. Que você vê os bonecos andando. Você consegue ver os bonecos com um nome colorido de acordo com a cor da classe. Então, se você vê um cara andando do seu lado. Você fala, ó, tem um DK do meu lado. Ou, tem um paladino aqui do meu lado. Você não precisa ficar prestando atenção no que ele tá castando. Ó, aqui tem um priest. Ó, tá saindo um druida dali. Tem um paladino aqui. Um DH ali. Não é não. Um paladino e um guerreiro. Então, a gente já sabe mais ou menos pela cor. A gente consegue modificar também a fonte. Eu vou mostrar pra vocês como fazer isso, tá? Porque, né? Vou ficar só falando do addon sem ensinar a configurar. Também é loucura. Vai em addons. Não, não é mentira. Interface. Ó, eu trolando. Interface. Esse addon, se você for em addons lá, você não vai achar ele. Você tem que vir em nomes e clicar aqui, ó. Nameplate options. E aí, mano. Isso aqui é pra você sentar e chorar. Vai chorando e mexendo nas configurações que aí você vai aprendendo. Basicamente, fica aqui do lado que a gente quer. Então, eu vim aqui em friendly player, né? Que são todos os amigos. E aí, eu coloquei aqui, ó. Use friend colors. Use class colors. Eu ativei, entendeu? E se você mudar aqui, ó. Tá vendo que tá trash? Não sei o que. Você pode mudar a fonte e vai ficar em cima do nome dos caras. Você consegue colocar uma placa. Você, em vez de ter que clicar no boneco das pessoas, você clicar no nome e também selecionar. Mas, dependendo se o lugar estiver muito cheio, fica muito ruim. Porque você não consegue clicar através. A barra de inimigos, eu coloquei pra ser tudo vermelho, velho. E eu só tenho que mudar uma coisa. Na verdade, a largura da barra dos inimigos. Porque eu tô achando que tá muito estreitinha. E às vezes eu tô trocando com alguém no PVP. E fica pequeno, realmente. E eu não consigo muito, né? Prestar atenção. Isso aí é a única coisa que eu tenho que configurar. O resto. Uma coisa que eu modifiquei aqui, mano. Também que foi muito, muito legal. Eu acho que foi o tamanho do texto. Porque se vocês for comparar com o de vocês. Os meus números, eles aparecem um pouco maiores, cara. Principalmente quando eu tô jogando de DPS. Você pode fazer isso aqui também. Caso você esteja procurando alguma coisa. Você pode colocar aqui em... Busca, cadê? Search. E procurar aqui, ó. Test. E dá um Enter. Ele vai mostrar pra vocês aqui, ó. Tudo que tem textura. Textura. Swipe, textura. Não sei o que. Test color. Posso mudar a cor do texto. Aí o... Highlight. Textura. Isso aqui. Então você pode mudar tudo. Né? Eu não vou mudar nada. Porque minha interface já tá no jeito que eu queria. Eu acho que é aqui, ó. Space between nameplates. Não é isso. Tem algum lugar aqui. Aqui, ó. Scale. Eu acho que é isso aqui. Ele aumenta o tamanho do texto, véi. É isso mesmo? Indicadores. Eu vou aumentar um pouquinho só pra ver. 1.20. Só pra gente poder fazer o teste. É, ele aumentou sim. Vamos colocar 1.0. É. Eu não sei se é essa a opção. Tá vendo? Tá aparecendo um pouquinho mais. Tô vendo através aqui. Ó. Tá vendo? Ó o tamanho que apareceu o número em cima da pessoa, véi. Vamos curar só esse cara aqui. Vamos ver o tamanho dos textos que vão aparecer. Olha. Eu acho que tá aparecendo um pouco maior. Esse aqui apareceu gigantesco desse jeito porque eu procurei mais perto, né? Aí você consegue brincar nisso pra poder aparecer um número maior e você ficar mais feliz quando você vê um crítico ou alguma coisa assim. Isso aí me dá uma felicidade que vocês não estão ligados. Agora eu já perdi onde que era, mano. General 7. Scale. É 1.30. E é isso, beleza? A respeito desse Adam é um Adam que vocês vão precisar fuçar e mexer nele pra poder dar aquela brincada, deixar sua interface legal. Mas isso aqui são só exemplos de coisas que vocês conseguem fazer. Você consegue botar, tirar o nome dos NPC. Isso aí é a interface do WoW já faz, mas esse Adam também, ele veio pra complementar isso. Beleza, mano? Próximo Adam. Advanced Interface. Max DPS Paladinho. Já falei pra vocês do Max DPS. Ele circula a hora. Beleza? Garrison Mission Manager. É um Adam que eu vou até lá na mesa pra vocês verem o que ele faz. Ele basicamente seleciona os NPCs pra poder fazer uma missão e ele já dá pra você quantos por cento você vai conseguir fazer nessa missão. Então se você... Ah, tem uma missão de reputação em Vuldum. No caso na mesa ali, no barco que eu tô falando pra vocês. No caso da Horda. E aí você vai lá, você só clica no NPC e ele já fala, ó, esse NPC é bom pra essa missão. Você não precisa ficar olhando a passiva de cada um pra poder selecionar. Você não precisa pegar, ah, esse cara tem a espadinha aqui, provavelmente pra dar dano em sombra, alguma coisa assim. Então ele é bom nessa missão. Você não... Você te poupa esse trabalho de pensar. Isso que os Adams fazem pra poder ajudar a galera. Então a gente acaba ficando um pouco mais burro, começa a não prestar atenção em certos detalhes. Esse aqui é o Hair Scanner, ó, que eu falei pra vocês, que parece um monstro aqui. Se eu clicar nele, ele vai me dar o target de onde o bicho tá. Na verdade eu não sei o que que não tá dando, mas... É esse bicho aqui, ó. Aí ele... É esse? É esse. Ele... Aí junta o Hair Scanner com o Quest Tracker, eu acho. Não, é... Eu acho que esse aqui também aparece do Hair Scanner. É tudo dele. Ele já aparece roxinho aqui. Se ele aparecer em roxo, quer dizer que ele tá lá. Se ele aparecer de outra cor, quer dizer que ele não respawnou, tá, gente? Então fica essa dica aí sobre o Hair Scanner. Aqui, ó, se eu clicar na mesa, vou concluir minha missão. E eu sempre esqueço de vir aqui. Ainda mais depois que você já tá mais no endgamezinho. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho 100% de concluir essa missão aqui. Eu vou só clicar no 100%. Tá vendo que eu não vou ter o trabalho de clicar no cara e colocar o cara aqui, ó? Fazendo isso. Ele já selecionou pra mim automaticamente. A única coisa que eu vou fazer é só iniciar a missão. Então isso aí, pra quem gosta de farmar por aqui, é excelente. Eu vou entregar essa missão aqui, porque... Já que eu tô aqui mesmo, né? Dá 23 de gold pra nós. Muito obrigado. E é nóis. Esse é o addon do manager lá. Garrison Mears, seu manager. Max DPS Monk, porque eu tava jogando DPS e eu não consigo fazer o Monk bater. O palm é um addon muito legal, porque se você pega um item, se você pega um item novo, ele te dá... Por exemplo, eu vou equipar isso aqui e equipar isso aqui. Ele te dá essa setinha verde falando que o item é melhor. Tá vendo que apareceu ali embaixo o textilão da névoa melhoria? Ele fala que eu ganho 10% de melhoria nessa especialização. Então é uma parte que guia muito a gente. É uma coisa muito legal. Aí eu vou equipar a espada aqui, ó. Espada não, no caso é um cajado. Não tem nada melhor que ela, então não aparece nenhum pra eu poder equipar no lugar. Se eu dropei um item, um cinto melhor. Ele já vai dar a setinha e falar, ó, você ganha tanto de melhoria se você equipar esse cinto. É lógico, vai olhando os status pra você ver como é que tá seu boneco, né? Não vai só confiando no addon, porque o addon às vezes ele pode errar. Então fica a seu critério. Ah, só lembrando de uma coisa que vocês devem estar assistindo esse vídeo e perguntando. E esse 50 de esterelação? 60? Por que que tá aparecendo aqui e não tá aparecendo? Tá vendo? Eu encantei esses itens. E ele aproveita e mostra pra mim aqui. Esse addon que também mostra isso é aquele E-Level, tá? Ele mostra o E-Level do boneco e também mostra aqui os encantamentos. Então, se você tá puto comigo porque eu não falei ainda, esse é o que o addon também faz. Vamos com DPS, pau. Plater Name Plates. Esse é um addon que, aliado com aquela aura de Interrupt dentro das dungeons, é o que vai fazer uma... vai ajudar a gente um pouco, sabe, manos? Porque pode ser que você esteja acostumado a utilizar o Elvui. E o Elvui é um addon muito completo, né? Uma interface totalmente completa que ele já vem com essas barras de inimigos. Cada um tem a sua configuração. Então, ele vai mostrar do jeito dele. O que eu gosto desse Plater Name Plates é que ele vai mostrar a barra de cast do inimigo aqui embaixo. Ele mostra de cor diferente e com um brilhozinho em volta quando você pode interromper uma habilidade. E, aliado com aquela aura de Interrupt, você pode clicar nela e... Não, na verdade, clicar não, velho. Tô pensando em duas coisas ao mesmo tempo, gente. Aliado com a aura de Interrupt, você consegue interromper. Aí você consegue ver o cast do seu Interrupt indo embora. E você consegue ver quem também interrompeu aquela mesma habilidade. Porque, às vezes, quando você interrompe mais de uma pessoa ao mesmo tempo... Vou dar um hitzinho aqui só pra você ver como é que fica. Quando tá vermelho, ele tá em combate. Você consegue editar as cores. Então, aparece assim. E eu acho que um caranguejo não vai castar... Ah lá, beliscão. Até o caranguejo tem cast, gente. Ele me deu um beliscão. No caso, ela apareceu apagadinha. Então, mesmo que eu quisesse, eu não conseguiria interromper ela. Nas DGs, fica muito nítido o que você tem que interromper ou não. Então, pode ficar... Se você não tem Elvui, baixa esse Name Plates aí. Que é bacana pra caramba. E o Max DPS do Warrior. Beleza? Esses são todos os Addams que eu utilizo pra poder facilitar a minha vida dentro do WoW. Sem ter que usar Elvui. Até agora, não me faltou nada. Coisa de estética, coisa de interface. Eu vou correndo atrás aos poucos. Então, se eu aparecer coisas aqui, fica ligado no canal que pode ser que eu apareça com novos Addams pra vocês. Aí você fala... Rulio, mas como é que você mexeu isso aqui? Dá um clique no botão direito. Destravar quadro. Arrasta pra onde você quiser. Dá um clique no botão direito. Travar quadro. Lindo. Beleza. Já mexeu na interface. Rulio, mas como é que eu mexo isso aqui do grupo? Nessa janelinha. Isso aqui eu acho uma coisa que é sensacional no jogo, velho. Ele já te dá a facilidade toda. Ah, eu quero ver se tá todo mundo pronto. Pronto. Head check na galera. Ah, eu quero confirmar a função. Tá ligado? Pra ver quem que é o quê. Ah, eu quero marcar a sala. Eu posso pegar aqui e arrastar pro lugar que eu quero marcar a sala. É muito bom, velho. É muito bom essa janelinha. Então, quando você utiliza o Elvoo e acaba que some essa interface e você acaba perdendo disso. Beleza? O que mais que tem nisso aqui mesmo que eu deveria falar pra vocês? Isso aqui é colado nisso aqui normalmente. Mas se você destravar e arrastar, você consegue pôr a barra de vida dos NPC em qualquer lugar da tela. Você consegue colocar na vertical se você fizer isso, né? Na horizontal, no caso. Ou você consegue colocar na vertical se você aumentar aqui até caber 5 players nesse cantinho. E aí ela fica onde você quiser. Pra assumir essa barrinha, você só vem e dá um block. Agora, com relação às barras da Blizzard, essa barra da Blizzard é uma coisa muito simples de configurar, mano. É um bagulho que se você... Ó, só pra lembrar o target, eu coloquei aqui também, né? Pra ficar equiparados. E aí as barras de habilidade aparecem aqui no meio. Um bagulho mais bonitinho. As raids continuam aparecendo aqui no canto. E as missões não tem como arrastar isso aqui. Continua aqui. Mas eu acho que a interface da Blizzard nesse quesito é muito boa. A única coisa que a gente precisa modificar é vir aqui em interface. Aí a gente vem... Ó, aqui é importante, gente. Isso aqui... Presta atenção. Se liga nessa visão, como diz a galera aí da juventude. Se liga na visão. Clica aqui no controles. Vem em saque automático. Quando você abrir uma bag, vai coletar todos os itens. Aqui não precisa mexer mais nada. Em combate, você vai ativar rolagem de texto pra si. Esse rolagem de texto pra si. Nada mais é do que quando você tá corando, os números em você aparecem também. Caso isso não esteja ativo, os números não vão aparecer. Caso você instale um addon, aquele teste, não sei o que. Como é que é? Scrolling test. MK scrolling test. Vai bugar isso aqui. Então, tem um comandinho que você joga no chat ali. Que você consegue resolver. Pra poder aparecer de novo o texto em você. Mas como eu não uso, então eu não tenho esse problema. Em tela eu não mexo nada. Em social, você pode colocar pra filtrar, aparecer só os amigos conectados. Isso aqui é coisa de sua preferência. Mas o importante pra nós tá aqui em barra de ações. Eu ativo o quê? Tudo. Porque isso aqui, se eu desativar, vai desativar minhas barras ali, ó. Tá vendo, ó? Geralmente ela começa assim pra você. Então, você vem e coloca essa barra aqui, ó. E o que eu faço? Eu coloco shift 1, shift 2, shift 3, shift 4. Aí o botão de correr que eu uso. Q, E, R, F, shift Q, shift E. E aqui eu coloco 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E F1 até F7. Então, ativa tudo isso aqui. E vem em perfis de raid. Acho que é aqui. Não. Perdão, galera. Barra de ações. Depois que você liberou todas as barras de ações, pra você colocar a hotkey nela. Como é que faz? Vem em tecla de atalho. Aí nessa parte do vídeo... Minha garganta tá começando a arder, gente. Perdão, porque eu tô falando meio esquisito. Mais esquisito ainda agora. Tecla... Aí você vem aqui em barras de ações. Copia. Esse aqui, basicamente, abre o seu jogo, abre o meu vídeo e copia essa parte, porque vai ser mais fácil assim. Pra você ter as primeiras barras aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você vai colocar exatamente nesse lugar. Barra de ação. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora você quer F1 e F2. Você vai clicar aqui em barras. Na de baixo, né? Barra de ação adicional. E vai colocar aqui em F1, F2, F3. Isso aqui já vai ficar aqui em cima, nessa barra de cima. Aqui embaixo, Shift1, Shift2, Shift3, Shift4, Shift não sei o que, já é essa barra aqui, ó. Essa barra. E ela começa aqui, ela faz assim, ó. Ela começa aqui, aí ela vem aqui e continua aqui. Então, você vai colocar as skills e aí depois aqui embaixo você já vai continuar as que você quer em cima, ó. Tá vendo, ó. E F, tá vendo que já tá aqui em cima? É nessa ordem, ó. Aqui, V, Q e fez assim. E aí vai até o final. Essa, aí colocou a hotkey ali, pronto. Tá lindo. Aqui eu não costumo colocar nada, eu costumo colocar montaria, poções, prepotes, essas coisas. Então, não precisa colocar hotkey ali. Só isso aqui já vai te salvar de muita coisa. Então, tem gente que utiliza muito bartender. Ah, instala bartender pra eu poder arrastar as, as, a interface. Mano, é um bagulho que eu desapeguei da minha vida, sabe? Porque essa é bonita, tá no tamanho legal, eu consigo ver as skills, não tem stress nenhum, configurei isso. E o mais legal, se você costuma jogar o OO em mais de um computador, por exemplo, eu já testei em outros computadores. Se você logar na sua conta, a única coisa que você tem que fazer é vir aqui em interface, barras e ativar essas barras aqui. Por exemplo, se eu logar com o MAUI, que é meu monke, em outro computador, as skills já vão aparecer nos mesmos lugares e as hotkeys já vão estar configuradas. Então, fica a dica pra você aí, ficar tendo trampo de configurar o OO em tudo quanto é computador. Beleza? Essa é a interface do jogo, esses são os addons que eu utilizo e esse é um guia geralzão aqui. Geralzão não, na verdade é o guia definitivo, porque basicamente a gente não precisa de nada mais do que isso. O resto é firula pra gente poder ver as coisas, ver auras. São coisas que você, de acordo com o seu perfil de jogo, vai incrementar. É lógico, existem coisas que são melhores pra healers, existem coisas que são melhores pra tank, DPS. Então, vai de você configurar. Isso aqui é um vídeo pra você ter uma base, você chegar e falar Cara, vou instalar todos esses addons aqui e vou ficar tranquilo. Porque, mano, com isso aqui tudo que a gente instalou e configurou e arrastou e colocou nas posições mais ou menos, pode ter a plena certeza que você vai ser um jogador que não vai dar raiva em ninguém. O pessoal vai gostar de ter você no grupo, beleza? Então, vou fechando o vídeo por aqui, meus queridos. Esse é um vídeo de addons. Se você tiver um addon bem bacana e quiser complementar esse vídeo, por favor, os comentários aí é de vocês. Pode abusar dos comentários. Pode deixar um comentário a respeito de se vocês gostaram, se foi instrutivo, se te ajudou. O mais legal é saber se a pessoa foi ajudada no vídeo, porque estimula mais a gente continuar gravando. Pera, que eu tenho que engolir saliva. E, desculpa mais uma vez aí por meu estado nesse vídeo e pelo ânimo estar um pouquinho abaixo, mas eu acho que por ser um vídeo mais instrutivo tem que ser mais sério mesmo, beleza? E fica o meu monkey aqui. O próximo vídeo vai ser um vídeo curando de monkeyzinho uma pedra mais alta pra comemorar os nossos 11k, né, galera? Porque a gente bateu 11k graças a vocês. Muito obrigado por estarem comigo nessa caminhada aí. E todos os novos, sejam bem-vindos. E a galera que tá aí das antigas também. Mano, obrigado por estarem aí, beleza? Mas é isso. Coliquem as notas naquele abraço. Tamo junto demais. E espero que o vídeo ajudou. Beleza? É nóis.